Você vai almoçar e aí você pega o cardápio e tem um prato que chama lá Filé com queijo, arroz e batata E o preço desse filé com queijo, arroz e batata é 18 reais Você vai em um outro local almoçar e lá tem um prato chamado Filé Barolo Lacremonese Corte especial de filé com queijo gratinado borbulhante Arroz soltinho e tenras batatas rústicas grelhadas Esse por o preço de 50 ou 60 reais Na verdade a diferença entre esses dois pratos é a descrição É o nome dado ao prato Perceba que naquele primeiro prato que eu falei o preço era 18 reais Já nesse segundo prato o preço está lá 50, 60 reais Mas os ingredientes são os mesmos Na verdade na essência é o mesmo prato Porém no segundo caso o nome do prato ele é mais romântico Ele é um nome que chama muito mais atenção Na verdade dá até água na boca Inclusive se você ficou com água na boca já deixe seu comentário aqui Dizendo se esse prato deu vontade de você comer esse prato O que aconteceu é que o primeiro restaurante Ele fez um simples Colocou o nome do prato ele simplesmente com os ingredientes Filé com queijo, arroz e batata E aí ele cobrou 18 reais Já o segundo restaurante Ele colocou um nome muito mais sofisticado Com os mesmos ingredientes E a descrição, o nome que ele deu Faz com que ele tenha permissão Para colocar um preço maior Porque as pessoas vão perceber que aquele prato vale mais Simplesmente porque o nome e a descrição daquele prato Ele faz com que o prato seja mais valorizado Então com isso você consegue a permissão Para cobrar mais Porque o cliente enxerga mais valor naquele produto que você está vendendo O que a gente consegue extrair Desse exemplo que eu coloquei do restaurante Que com certeza você já deve ter passado por situação como essa Que você na sua loja Quando você vai fazer o cadastro do seu produto Quando você vai anunciar o seu produto em algum local É muito importante Você dar um nome Que se diferencie dos seus concorrentes Se você vende um produto que outras pessoas As outras concorrentes também vendem A maneira de você se diferenciar É você colocar um nome e uma descrição Que gere mais valor na percepção do seu cliente Inclusive isso pode te dar permissão De cobrar até um valor maior do que o seu concorrente Porque você está com um produto que é diferenciado Imagina que você venda sapato feminino Na sua loja lá você tem aquele modelo escarpão Então você coloca lá o nome do produto Ou em algum anúncio Sapato escarpão preto Um anúncio com o nome do produto simplesmente Ou você pode colocar sapato escarpão Comfort Plus preto Esse Comfort Plus Ele vai dar a entender Que aquele sapato Ele tem um conforto maior Que aquele sapato Ele é diferente de outros escarpões pretos Que tem em outras lojas virtuais Na verdade pode ser até o mesmo Mas o fato de você colocar esse atributo No nome do produto Faz com que a pessoa que está vendo Tenha uma percepção Que aquele produto é diferenciado E aquele produto vai ser melhor para ela Então o nome é estratégico Você definir um nome no seu produto Que chame essa atenção Que se diferencie dos seus concorrentes É muito estratégico Porque com isso você tem Muitas chances de melhorar as suas vendas E inclusive ter permissão Para cobrar um pouco mais pelo seu produto Por conta que o cliente enxerga mais valor nisso Claro que em todas as situações Você tem que agir com integridade Você não vai colocar aquilo Se você tem um escarpão lá que não é confortável Você não vai colocar no título do produto Que é Comfort Plus Porque você está enganando o consumidor Não é essa a ideia A ideia é você pegar de fato Os atributos do seu produto E o que o seu produto pode ser exaltado E aí você explicitar isso no título Explicitar isso no seu anúncio Para que o seu cliente consiga perceber valor Não enganar o seu cliente, claro A indústria de cosméticos Ela é a que faz isso com talvez mais maestria Porque todos os produtos Eles conseguem no nome colocar um atributo Que chama a atenção Que se diferencia dos concorrentes Você pega aí até desodorante Que tem proteção 48 horas Você sabe que não vai proteger 48 horas Talvez, talvez num teste que eles fizeram Eles viram que o poder de ação dura 48 horas Mas ninguém vai esperar 48 horas Para passar o desodorante de novo, lógico Mas aquilo já faz com que você se sinta mais Fala, vou comprar esse porque ele é melhor Ele dura mais Então o atributo do nome faz com que Você prefira comprar aquele produto Por conta que o que você está buscando Você enxergue mais valor naquela questão Que está exposta no nome, né? Tem um dos alunos aqui da Universidade de Commerce Que ele fez um negócio muito legal Ele vende roupa social masculina, né? Camisa, polo, calça social E aí em alguns produtos, o que ele fez? Ao invés de colocar lá Camisa social preta Camisa social xadrez Ele colocou lá Camisa social invisible anti-suor O nome do produto quer dizer Que, pô, aquela camisa Se a pessoa ficar suada Não vai aparecer Não vai marcar, né? Invisible anti-suor Aquele tecido que ele vende De fato tem essa propriedade, né? Mas normalmente as pessoas Não se preocupam em colocar isso no título Deixa isso na descrição E o título ficaria Camisa social xadrez O fato dele colocar esse atributo no título Faz com que o produto se diferencie Chame a atenção para um atributo muito forte Do produto dele E faz com que ele consiga Como eu falei de novo Ter permissão para cobrar Às vezes um pouco mais E se destacar demais Dos concorrentes dele Então o que eu peço para você fazer É essa análise Dentro dos produtos Dentro do seu mercado Dentro do segmento que você atua O que chama a atenção do seu cliente Quais são os atributos do seu produto Que você consegue destacar no título Que nome diferente Você consegue colocar no seu produto Para você se destacar Dos concorrentes E para você gerar mais valor Na cabeça do seu consumidor Isso de fato Vai fazer com que você tenha potencial Para aumentar os resultados Do seu negócio Então eu queria que você deixasse O comentário aqui Para saber se você já usa Essa técnica Se você conhece Alguém que usa E colocar mais exemplos Para ajudar Todo mundo aqui A entender melhor o conceito A aplicar na prática Esse conceito Se você não é inscrito No nosso canal Já se inscreva Porque todas as semanas A gente tem dicas E tem muitas aulas Que vão ajudar você A melhorar o resultado Do seu e-commerce Do seu negócio Beleza? É isso aí Valeu Até a próxima aula